Oi, gente. Vocês vão ver aqui o desespero do Flávio Bolsonaro tentando justificar o injustificável em relação à vacinação, em relação à fraude de dados falsos na carteira de vacinação, não só do Bolsonaro, mas também do Mauro Cid, porque as evidências estão chegando e parece que o Mauro Cid, por exemplo, precisava ter a carteirinha de vacinação para entrar nos Estados Unidos, porque ele não teria a coisa diplomática, por exemplo, para conseguir entrar, e aí o entorno todo teria uma série de pessoas que não se vacinaram, mas que fraudaram, e aí tem vários, não só o Bolsonaro, não, e a potencial polêmica envolvendo a filha do Bolsonaro, que agora o Bolsonaro diz que ela, por comorbidade, não poderia se vacinar. O que levantam as suspeitas em relação a esses médicos, que comorbidades são essas que proíbem a filha do Bolsonaro de se vacinar? Eu fico bem curioso para ver isso, porque isso cheira, isso cheira a médicos bolsonaristas querendo fazer as vontades do Bolsonaro. É o cheiro que tem. Pode ser que não seja, mas é o cheiro. Mas vamos ver o Flávio Bolsonaro aqui desesperado na bancada, na Câmara dos Deputados. E como na operação também foram presas pessoas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a gente ficou se perguntando qual a relação que haveria com as pessoas Duque de Caxias. E saiba, senador Girão, que na época da vacinação em massa em Duque de Caxias, havia mutirão com mais de 100 pessoas que usavam senhas compartilhadas para lançar os nomes de quem tinha se vacinado no sistema do SUS. Será que o ministro Alexandre... A fraude aconteceu em dezembro, Flávio. Foi logo antes da viagem para os Estados Unidos. Não foi em março. Mas enfim. Inclusive, esses registros têm data. Mas vamos continuar. E não é assim tão fácil você inserir dados, não existe um processo de checagem, as pessoas apresentam... Mas enfim. Vamos continuar vendo aqui, porque... ...de morar já não sabia disso, ou não quis investigar, ou não se interessou. Era mais importante promover um teatro. Ele está sugerindo que, em um mutirão, alguém teria incluído o nome do Bolsonaro, da Laura Bolsonaro e do Mauro Cid, e daquele entorno todo do Bolsonaro, porque, aparentemente, eles queriam dizer que esse pessoal se vacinou e ninguém checou isso, e isso não foi checado, e essa inserção aconteceu em Duque de Caxias. Olha, Flávio, eu já ouvi algumas desculpas esfarrapadas, viu? Mas... Essa é da boa, viu? Gostei. Gostei. Vai atirar muitas gargalhadas das pessoas na internet, mas vamos seguir. E, mais uma vez, não existia nenhuma razão para o presidente Bolsonaro adulterar o seu cartão de vacinação, já que a sua postura era oficial, pública. Eu não sei não, Flávio. E se ele quisesse ir para um restaurante que exigia a carteira de vacinação? E se ele quisesse ir em um determinado lugar que tivesse essa exigência? E se ele quisesse levar com ele o entorno dele, incluindo o Mauro Cid, para viagens e outras coisas, e esse pessoal fosse proibido de fazer a viagem ou de estar presente se não apresentasse a carteira de vacinação? Todos esses me parecem, assim, motivos plausíveis para a fraude, sabe? Eu acho que é possível que eles tenham feito isso e, aliás, as evidências agora parecem se acumular que isso, de fato, aconteceu, viu? Mas, enfim, vamos seguir. Mas, ainda assim, essa tentativa de esculachar o presidente foi autorizada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, espera aí que eu vou mostrar para vocês o outro vídeo dele, o outro vídeo dele, né? Falando agora sobre o Alexandre de Moraes, né? Ele vai atacar o Alexandre de Moraes e a gente tem que responder ao Flávio. Mas vamos lá. Sabe o que eu acho que não é coisa de juiz, Flávio Bolsonaro? É juiz combinar sentença com promotor? É juiz ficar escolhendo testemunha da acusação? Isso eu acho que não é coisa de juiz. Juiz resolver ter um papel político, né? E ter lado na política e depois virar ministro de um político que ganhou quando ele encarcerou o outro que estava concorrendo? Isso é que não é coisa de juiz. Já a juiz autorizar uma investigação da Polícia Federal para ver se aconteceu uma fraude, já que existem evidências disso? Isso é coisa de juiz. Isso é coisa de juiz. E se teve gente que fraudou a carteira de vacinação da Laura Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, essas pessoas que fraudaram a carteira de vacinação dela têm que ser punidas. E para saber se teve a fraude ou não, cabe investigação. E aí a Polícia Federal parece acreditar que tem sim evidências. Porque a adulteração do registro de Laura Bolsonaro e de Mauro Cid, entre outras pessoas do entorno do Bolsonaro, parece que aconteceu. Foram fraudados os dados. E quem fraudou? E por quê? Para compreender melhor isso, um juiz autoriza a investigação. Isso é coisa de juiz. Mas vamos seguir. Que é para um pai que está sendo acusado de ter cometido um crime usando a própria filha de 12 anos de idade? Onde é que isso vai parar, cara? Qual o limite da maldade de um ministro do Supremo? Pais, interessante você falar de maldade, Flávio. Porque sabe o que é maldade para mim? Maldade é um presidente da República declarar publicamente que crianças não devem se vacinar contra a Covid. dele dizer publicamente que ele é contra a vacinação contra a Covid quando tivemos centenas de crianças que morreram de Covid durante a pandemia. Sabe, isso é muita maldade para mim. Muita maldade mesmo. Quer ver mais maldade? Vamos falar de maldade. Maldade para mim é um presidente que, quando é avisado que a floresta está queimando, em vez de se preocupar com os impactos ambientais, com as pessoas que podem morrer, ele prefere demitir o diretor do INPE. Essa é uma atitude de maldade. Isso é maldade, sabe? Quando ele é questionado das mortes durante a pandemia, ele diz, e daí não sou coveiro? Sabe? Quando é que vão parar esse chororô todo? Isso também é maldade. Muita maldade. Autorizar uma investigação para ver se gente fraudou a carteira de vacinação, isso não é maldade não, viu, Flávio? Mas talvez pelo lugar onde você está, você não consiga perceber isso. Você não consiga compreender. Vou terminar de ouvir. Onde é que a gente vai parar, cara? É a reflexão aqui, presidente. É, a gente para no lugar de gente que está produzindo... Olha só as reações à fala do Flávio. Ai, ai. O pessoal... A reação tem sido essa, né? Mas, enfim. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é... A gente não poderia esperar nada diferente dos bolsonaros. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador ou quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.